Saudações a todos pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar das colheres hoje? Mas não é as colheres de cozinha, vamos falar das colheres do gênero botânico. Ou seja, a colher de cobre, que é essa aqui. E a recém adquirida colher de prata, que é esta daqui. Bom pessoal, não vou me estender muito, eu vou explicar tudo no vídeo para vocês. Se já gostaram do tema, deixe aquele like, para a gente continuar esse trabalho aí para vocês. Tá bom? Se inscreva no nosso canal, se inscreva, se inscreva no nosso canal. Vem aqui na tecla inscreva-se e faça parte da nossa família. Vai ser mais um da nossa família. Já chega aos 5 mil. Venha do lado de cá, clique no sininho de positivo, like ou negativo, dislike. Nem todo mundo é obrigado a gostar de todo mundo. Ou dos conteúdos. Se Jesus, depois de Jesus, não conseguiu agradar a todos. Eu não vou ter essa pretensão. Mas espero que vocês deem aquele like. Tá certo? Comentários, muitos comentários para a gente continuarmos. Eu adoro receber os comentários de vocês. Essa interatividade com vocês é bom demais. É bom demais, tá pessoal? Faço questão de responder a todos os comentários, tá? Uma outra coisa. Clique no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos. Toda vez que lançarmos vídeos novos para vocês, tá bom, gente? Então, chega de falar e vamos para a vinheta. Um bom dia a todos, pessoal. Eu me chamo Carlos Alberto. Sou o criador deste canal. Colocando verde em nossas vidas. Espero que todos se encontrem muito bem. Aparentemente as coisas começam a tentar entrar nos seus eixos normais, novamente. Apesar que nada mudou. Tudo continua aí. As coisas ainda estão soltas por aí. Mas é a vida que segue. Temos que sair para continuar a vida, né? Então, pessoal, eu já vim aqui para falar sobre duas colheres. Mas não são as colheres tradicionais de cozinha. São as colheres de cobre e colher de prata. Ou seja, a calanchói orgialis, calanchói, calanchoê, calanque, calanque, orgialis. Colher de cobre. E a colher de prata, que é a calanchói braquitiata. Essa aqui foi recentemente adquirida. Me foi doada pela Fran. Muito obrigado, Fran. De novo, eu não me canso de agradecer as pessoas que realmente fazem a gente acreditar no ser humano. Então, ela me doou essas duas mudinhas. Que hoje eu vou replantá-la aqui. Tá certo? A outra é a minha colher de cobre. Que eu já tenho ela há um ano. Tá certo? Eu tirei aqui essa partezinha das mudinhas aqui de cima. Da base apical da planta. Para começar a se desenvolver as axilas. Tá? Que é para que essa planta comece a formar um arbustinho, né gente? Tá? Aqui, ó. Tem várias mudinhas daqui, ó. É uma planta muito apreciada por causa desse tom marrom que dá o nome à planta. Colher de cobre. Sendo que à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo esse tom. Tá? Uma planta lindíssima. Uma planta, gente, não dá trabalho algum. Eu nunca tive problema com essa planta de praga, de, 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 sabe? De excesso de água, excesso de sol, né? Maravilhosa. Nunca me deu trabalho. Está desse tamanho, ó. Em um ano, ó. Vocês podem ver. Hoje que eu tirei aqui a base apical, né? Para ela começar a se desenvolver aqui. Dicas do meu amigo Alexandre Frivaso. Então, tá aqui. E a outra é esta daqui, ó. Que é a minha Calanchoy Brachyata. Brachyata, né? Que eu vou fazer o replante hoje. Tá? Tá aqui o substrato. Aquele nosso substrato. Essa também tem o nosso substrato. Eu vou deixar aqui o substrato de novo, para quem quiser dar uma olhadinha. Tá? Aqui já está pronto o vaso. Isopor. Já expliquei o porquê. Porque eu acho a drenagem dele bem melhor. E assim, ele também é termogênico. Ele ajuda a manter a temperatura do substrato, tá? Então, pessoal. Eu vou aqui. Vou colocar aqui o substrato. Aquele nosso substrato. Como vocês sabem, naquele substrato, eu faço substrato, né? Eu já falei para vocês que eu agora estou usando Carolina Soil. Mas, por enquanto, eu não vou passar para vocês, porque eu estou fazendo um certo experimento, né? Então, eu não posso passar para vocês uma coisa que eu ainda não tenho conhecimento. Eu tenho que viver a experiência para passar para vocês. Bom, são duas plantas de origem de Madagascar, da ilha de Madagascar. Muito parecidas no cultivo, com exceção da colher de prata, que eu estava lendo ali que ela, o sol pleno para essa daqui, ela aguenta sol, resiste sol. Mas, o sol pleno pode queimar as suas beiradas das folhas, tá? Então, vamos colocando aqui o substrato. Bom, pessoal, agora vem aquela parte, né? Que vocês sabem que é a dificuldade da gente que faz o cultivo. Deixa eu ver aqui. Eu coloco aquelas recentemente, eu acho que não deve ter pego ainda a raiz. Mas, já estava com uma raizinha boa já, sabe? Olha aí, ó. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar ela aqui. Vou até afundar mais, sabe, gente? E aqui ela vai ficar agora por um bom tempo. E vou pegar a outra também, né? Aqui ainda tem uma outra ali, ó. Tem bem pouco tempo, acho que não tem nenhuma semana aqui, mas já estavam criando raizinhas, ó. E vou tirar a outra aqui, ó. Ó. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou colocar aqui agora com as duas mãos. Depois eu venho aqui e mostro pra vocês como é que vai ficar, tá? Então, pronto, pessoal. Tá aqui, tá pronta já com as suas pedrinhas, tá? Pretendo que ela fique aqui pelo menos de um a dois anos, como já está essa daqui. Tá bom? Então, duas colheres de cobre e de prata pra vocês. Uma atualização, que foi essa daqui, que ela tá bem grandinha, tá há um ano já comigo. E a outra, esse replante dessa recentemente chegada, como eu já expliquei pra vocês. Tá bom, gente? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Nos acompanhe no canal. Estamos sempre mandando praticamente a vídeo todos os dias. Deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. Clique no sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.